O Quão Bom é um jogador carta 60 no FIFA, hein? Vão ver? É, ela vira caminhoneiro e não sabe porquê. Vídeo mais do que especial. Olha isso aqui, olha isso aqui. Assum! Hoje nós recebemos Gustavo Santos! Gustavo Santos. Muito obrigado. Eu não sei pronunciar o time que você joga até hoje. Alita. Faz o Tiringa para o que está com uma alita. Vai tomar uma alita. A minha boca está perdendo. Mano, eu estava lá jogando o FIFA, aí eu tirei você. Aí eu olhei o nível e falei, ó, escreve. Mudei um gol, hein? Aí eu falei, mano, eu vou mandar uma DM para esse cara, porque vai ser muito legal testar uma carta 60 na vida real. Assim, você vê lá, você tira uma carta 60, 50 e pouco, você fala, nossa, que ruim. Mas o cara é muito melhor que você. Ele é 60 comparado com o Haaland. Ele não é 60 comparado com o Bode, tá ligado? Comigo ele é 120. Pensa aí. Obrigado, mano, pela participação. Eu que agradeço. Como é que é ter uma carta no FIFA, mano? Porque é o sonho de todo moleque, mano. A minha é foda. Não, não, não. Tá ligado? Mas você acha que está justo aqui? Ritmo, 75. Tá, tá. Cheguei mal no time, né? Ah, isso aqui é quando você chegou lá? É, isso aí que eu cheguei lá. Então já evoluiu? Acho que sim, né? Foi pra quanto agora? Bota um aí. Ah, beleza. 71. Ele tem o carisma, tá? Ele tem. Ele tem. Ele tem. Antes da gravação, você reclamou da defesa. 23. Sou mal. 23, meu Deus do céu. É mesmo, eu também, eu, aqui é um, zero, um. É que tu é atacante também, né? É, mano. Não precisa muito se preocupar com a defesa. É, aí sem travante fica ali, só se a bola vier, a gente perde o gol, a gente se dá xingar e acabou. Mas 66 físico é sacanagem. Ele tá cheipado, tá? Ele tá cheipado, pai. Olha as pernas dele, moleque. 66 físico, irmão. Bicho, bonito demais, mano. Cheirou só. Tem que aumentar mais físico. O físico botar o quê? Um intentinho aí, ó. É, aí, aí, aí. Um intentinho não também. Aí, já exagerou. Um 7,74, mano, de físico. Tá ok, mano. 7,4zinho, velho. 66 é sacanagem, mano. 66, 66 é esse mano aqui, ó. É o último aqui da direita aqui. Bem pra caramba. E aí já evoluiu. Porque já... Magrinho, mano. O cara é cheipão, mano. Cheipado, velho. Forte. Bt é um 7,4 aí, mano. Nem parece o maior cara da foto, velho. Aqui já tá... Não, já, já tinha que mudar. Tá melhor. Aqui ele tá parecendo o Gil que tá no centro. Agora ele parece o Paraná, Sarabirinha. Faz quantos anos que você joga no... Fazer um ano agora. No Alitá. No Alitá. No Alitá. Um ano. E você sente muita diferença jogar fora do Brasil? Tem mais correria, né? Lá fora, mais correria. É intensidade o tempo todo. A bola não para, né? Mas como que você saiu daqui do Brasil e foi parar no Alitá? Onde você tava aqui? Primeiro, com 18 anos, fui pro Japão. Fiquei 4 anos lá. O Japão? Não. Pera aí. Agora é hora do Padre vai vir jogar. É, o jogador é bem suave. O nosso cacá. Não, o Diego, eu tenho mais uma pergunta. O FIFA paga alguma coisa pra usar tua imagem? Nada. Paga nada. Paga nada. Se for na justiça, paga. Mas eu não sei como é isso. Não, então, essa licença da FIFA pra ter as imagens dos jogadores é ligado aos... É como se fosse um sindicato que se chama FIFA Pro, né? Até o Ibrahimovic aí, mano, falou muito mal desse FIFA Pro. Falou que ele não tinha nenhuma vinculação, aí não podia ter ele no FIFA. Mas eles acabaram colocando várias cartinhas lá do Ibrahimovic, mesmo ele reclamando, né? Inclusive, é por isso que os jogadores brasileiros não têm no FIFA, porque a maioria dos jogadores brasileiros entraram com a ação pra ganhar uma indenização. Então, por isso que eles tiraram todas as cartinhas do FIFA do Campeonato Brasileiro e hoje em dia não têm. Ah, eles não chegam lá. Gustavo, posso pôr você? Não? Eu achei que era isso. Quando o jogador não liberava, eles botam qualquer cara, sabe? Já vê esses jogadores que não liberam aí? No Brasil é tudo genérico. Eu estava no Vietnã, teve um cara que entrou em contato comigo, porque o Vez, um dos jogadores recebeu, porque não entraram em contato com eles e daí esses caras que vêem esse negócio de jogo de FIFA, entrou em contato comigo pra poder entrar em uma ação na justiça pra poder ganhar o dinheiro. Você não ganhou? Até hoje nada. Caralho, eu não sabia disso não. O Cristiano Ronaldo não ganhou um real, será que? Ah, mano, esse bagulho de entrar na justiça pra ganhar uma graninha, velho, é sacanagem, porque, mano, só a exposição que você tem ali no... É, eu já tô meio palestrinha, né, velho? Mas só dando um disclaimer aí, só a exposição que você tem aí nesses games aí é foda demais, mano, porque as crianças ali, os adolescentes, até os mesmos adultos ali que jogam o game acabam conhecendo você pelo videogame, né, mano? Se não fosse o videogame, esse cara não estaria aí, entendeu? Não estaria aí nesse vídeo tendo essa exposição, sacou? Aí, isso aí vale mais do que o dinheiro que eles pedem na justiça e eles entrando com a ação, eles acabam prejudicando eles mesmos, mano. Ó, o Cássio poderia ter cartinha no FIFA, não tem, ninguém conhece o Cássio mundialmente, poderia conhecer, ele poderia ser uma cartinha, um jogador bugado ali no game, o Dudu poderia ter uma cartinha, né, Dudu, o Gabigol, o Paulinho, antigamente tinha, hoje em dia não tem, entendeu? Essas ações aí que eles ganham, eles podem ganhar lá 500 mil, 600 mil, mas a exposição deles no game, eu acho que vale mais do que esse dinheiro aí que possivelmente eles ganhem e as empresas acabam não colocando os jogadores brasileiros ali no Campeonato Brasileiro por causa dessas ações aí que eles dêem, então, velho. Ah, esse cara deve ganhar, né? Ah, deve ganhar. É um cocô desse, vai ganhar o quê? Vamos ao que interessa, hoje o desafio vai ser o seguinte, aproxima aqui do pai. Cara, que o bebê não cola assim. O que que a carta consiste? Ritmo, finalização, passe, condicionamento, defesa e físico. Condicionamento, caralho, é condução, irmão, condução, drible, né? A gente vai avaliar um por um, pra ver se tá compatível aqui com os números do Gustavo. E aí, logo de cara, o primeiro desafio é o de passe e finalização. Um vai lançar lá onde tá o Igor, o outro vai dominar aqui, tem direito a dois toques. Dominou, bateu. Quando ele for chutar, a gente toca pra ele. Lá é ele. Tem cinco de perna ruim, tá? Ó, dois toques, dominou. Não foi nem fudendo, tava cinquenta e sete? Não, a FIFA tá errada, além de não pagar, é mentirosa. Vai lá representar a gente, é um sábio. Vai lançar. Dois toques, ó. Um dominou de coisa. Para! Aí é quarenta de chute. Ó. Que lançamento horrível, sábio. Ai! Não sou muito horrível. Tem como não? Vai, Júlio. Venha. Vamos lá, entende? Tá bem, Júlio. Isso. Ó. Eu também não sei, caralho. Eu também não sei. Eu também. Eu também. Eu também. Agressividade aqui. Nossa, que chute fulminante, seu otário. Tá cheipado, tá? O Júlio Cossela tá cheipado, irmão. Tá forte, cara. Isso também. Como? Você chuta com as duas, então, Gustavo? Faz uma de canhota aí pra nós. Oi? Vai. Tem uma de canhota aí agora. Chuta com as duas. Aí lá. Aí lá. Aí lá. E ele assumiu, mano. E ele assumiu ainda. Dominou. Ai! Mas foi até o final e deu tapa no cantinho, mano. Para, meu jogador. Vamos. Eita. Eita, canhota. Eee! Que canhotinha boa, hein? Dá a bola lá. Ó! Toma. Ó! Olha o lado, tá. Frangeiro. Tá, tá, tá. Ferda, filho. É. Olha o lado, tá. O cheirão, o que ele vai dar de perda. Mexando tudo bem, mas leva pau não. Veja. Aquela derrapadinha, mas tudo certo. É o cravo O cravo tá depasado A diferença do profissional pro amador Ele escorregou Ainda assim meteu o caixa Passe, não errou um, lançou tudo certinho Você foi mal demais Então, mas é porque eu tô chegando agora no FIFA, né? Comediante Finalização, você não perdeu um gol, né? Não, eu perdi não 57, então uma carta 60 do FIFA Acertou todos os chutes Tá em 100 a finalização, tá em 6 Você acertou todos os chutes Você que eu fico pensando qual seria a nossa finalização? É, avalia nós aí Por favor 50, 50, dá 50 Pra todos? Pra todos Ela falou na lua Calma a boca também, deixa a carta 50 Calma aí Tá mais 50 metros pra cima Agora é o ritmo A gente vai ver quem é mais rápido De uma ponta até a outra aqui Vai todo mundo tomar um pau É quem chega primeiro 3, 2, 1, cá Ó Chegou o primeiro De velho, hein? O que é, é um cara atleta, irmão Mano, eu comecei Acho que eu comecei na frente aqui Acho que na hora de eu trocar de lado A hora que ele tava chegando aqui Eu tava fazendo a culpa Mano, a mudança de direção no futebol, velho É uma parada que pega muito, mano Não vi o resultado, não vi nada Muita vergonha Cada vez que tem desafio de correr Eu fico com vergonha Ritmo 7, 5 O meu ritmo é 40 Pra baixo Você foi a pior? É mesmo? Perdeu pro sarro Mas 7, 5 não é um ritmo zoado, né? É um ritmo ok, tá ligado? Ele não pegou lá Vem na lenda, você nem pode ter a linha Você deve ser bandida Tá bem, hein, bode Nossa, ele carregou a fala e não falou nada Agora a gente vai testar ataque e defesa Quando ele atacar no X1 ali, um de nós defende Quando a gente atacar, ele defende Mas você também podia fazer uma coisa que favorecesse a gente, né? Quer fazer o que, Letizia? Pegar a mulher Vamos ver quem pega mais mulher Quem solta pum É, só assim, entendeu? Você começa atacando, atacante Mostra pra lá como é que faz Vai lá defender Toda essa corrida Você defende, bosta Valendo! Vamos lá A maior facilidade, velho Que que é isso? Pau, e maior de tijolada, velho Agora inverte, agora inverte Morte de braço e vem embora Vamos, vai Não vem Que que era De 99 Pau, e ai Pegou na mão O que tê pô? Puta, mano Vou lá, vou lá Vou lá me fuder É o que eu dou lá Tá murcho Valei! É o bote também, né, rapaziada? Não dá, mano As ameaçadinha curtas aí você dá o bote e já era, já, mano Fudeu! Falei! Fudeu! Já atrasou perto! Não dá, mano! Como que você acha que eu não vou pegar você? Falei! Ah, tá que vai pegar. Pega sim. Na gaveta, filho! Ué, não dá! Toda vez a gente tenta mostrar pra vocês de casa, porque é muito fácil você tá aí, você vê um cara lá jogando bola, até eu faria esse gol, a gente foi jogar contra o Magnus, tomamos um cacete.